Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eita, foi errado, errado, errado. O cara errou o filme aí, ó. Ah, não, não, não. Então agora, galera, deixem um gostei nesse vídeo e que a força esteja com vocês. E fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Mod. Galera, o mod de hoje é um mod incrível. Ele adiciona o sabre de luz do filme Star Wars, cara. Muito épicas as animações dele. Então, vamos para o mod, né? Basicamente, você vai precisar encontrar os minérios, né? Deixa eu até ver o nome deles, para não falar errado. Os cristais, né? No caso, cada um tem uma cor diferente para fazer os diferentes tipos de sabre de luz. Eles são encontrados a partir da camada 32 aí nas suas cavernas, né? E o legal do minério é que ele fica assim, ó, exposto. Assim que você encontrar um bloco e nele tiver o minério, vai estar bem assim, né? É só você ir lá, quebrar com uma picareta, né? E você pega o minério para você, né? E aqui, ó, tem as outras cores. Tem roxo, amarelo e tal. Cada um desses aqui serve para fazer uma cor diferente do sabre de luz, né? Mas, beleza, galera. O crafting, para quem se interessar pelo mod, vai estar na descrição, como sempre, né? E eu já queria pedir o gostei para vocês, que esse mod é muito fera. É do mesmo criador do mod 2 Transformers, né? Mas vamos lá, galera. Bom, depois de você ter feito seu sabre de luz, né? Tem várias cores. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Olha que fera, né? Ele fica assim no seu inventário, bem ali, ó. Por exemplo, ali ele mostra que está com a espada inteira. Deixa eu até tirar a roupinha para mostrar melhor para vocês, ó. Fica legalzinho assim na minha mão. E clicando com o botão direito, ele sai. Igualzinho no filme, galera. Olha que fera a animação do sabre. E o mais legal ainda também é que tem o efeito sonoro, né? Olha. Muito fera. Ele funciona igual uma espada do Minecraft, né? Você pode, sei lá, chegar nessa ovelha aqui e bater nela. Olha que fera. O legal, galera, é sério, os efeitos sonoros, olha. Muito fera mesmo, né? Você pode pegar e tacar seu sabre de luz apertando o Shift e o botão de bater. Você joga ele para acertar os outros mobs, ó. Por exemplo, aquela ovelhinha ali, ó. Chau. Chablau ovelhinha. Já era. E você pode também utilizar o pulo, né? Para pular mais alto. Apertando o botão Shift. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Shift e espaço. Ali em cima carrega uma barra de pulo, né? E quando você solta ela, olha aqui, galera. Você dá um mega pulo. Isso ajuda bastante nas batalhas, né? Quer ver, ó? E deixa eu pegar também e aproveitar que adiciona a roupinha do Jedi, ó. Vamos colocar ela aqui. Eu já estava utilizando uma. Tem essa marrom e tem a preta também, né? Já que eu estava usando a marrom, vamos colocar a preta. Aí, boa. E deixa eu passar aqui também. Deixa eu colocar de noite, barra time set zero. E colocar... Eita, eu coloquei de dia. E vamos colocar alguns mobs, galera. É para a gente treinar com o nosso sabre de luz. Vamos, sei lá. Vamos colocar creeper, aranha. Isso. Vamos encher aqui de mob para fazer um teste. Bem maneirinho. Vamos lá. Boa. Acho que já tem bastante mob. Já é igualzinho nos filmes de Star Wars, né? Os Jedi vão para cima de vários, vários, sei lá, clones ao mesmo tempo, né? Mas, beleza. Eu, particularmente, não assisti todos os filmes. Na verdade, eu assisti alguns, mas eu era muito novo, né? Eu assistia os desenhos do Star Wars que passavam no Cartoon Network. E eram muito bons, galera. Sério. Mas, beleza. Deixa eu também colocar aqui uma iluminação para vocês enxergarem melhor. A iluminação fica em decoração. Porque deve estar bem escuro, né? Deixa eu até ver um negócio aqui. Video settings, não. Está no Bright. Ó, galera. Então, vamos lá. Agora nós vamos utilizar o nosso sabre de luz para enfrentar todos esses mobs aqui. Vamos lá. Barra game mod zero. Barra game mod zero. Ó. Já vou começar pulando esse creeper daqui, ó. Pode explodir. Ah. Toma. Não. Tirei ele. Sai, creeper. E, ó. Olha que legal, galera. Acertam vários creepers de uma vez só, né? Por exemplo, ó. Ah, pera que está pegando na grama. Ai. Ó um aqui. Pula. Ah, não consegui fugir a tempo. Sai. Legal, velho. Toma aranha. Sai de mim. Muito fera. Outra coisa legal também que adiciona, vocês podem ver ali em cima, que tem um force level, né? Está até azulzinho. Esse force level, galera, serve para a gente dar meio que um dash, por exemplo, ó. Está vendo aqueles creepers que estão lá atrás? Espera aí. Sai, aranha. Eu vou avançar, vou correr muito rápido neles, né? Por exemplo, você tem que estar correndo e apertar a tecla Z. Ah, aranha. Aranha tirou o meu dash, velho. Caraca, galera. Eu acabei morrendo, né? Mas, enfim. Eu vou mostrar agora para vocês o dashzinho que nós podemos dar com esse nosso... Nossa força, né? O level de força. E olha outra coisa legal. Quando você vai mudando a cor do seu sabre, ali em cima a cor da força muda também. Por exemplo, ali em cima está azul, agora está meio roxo, né? Agora está meio azul mais claro e agora amarelo, né? A cor do seu sabre de luz define a cor da sua força. Mas você precisa correr e apertar o Z que você meio que dá esse dash. Corre muito rápido e pode acabar chegando nos mobs para lutar com eles e tudo mais, né? Ah, e tem outra coisa também que adiciona, galera. São os double... Os... O double... Vamos dizer assim... O double sabre, né? Que são dois sabres de luz em um. Olha como ele é bem legal a animação dele em mãos. Deixa eu também mostrar o do sabre de... Não, esse daqui é o normal. Esse daqui é o sabre de luz. E esse daqui é o double. O que muda entre os dois é que o dano do double... É... Desse daqui com dois, ele é menor. Só que ele, quando você joga assim, ó, aperta shift e joga, ele volta muito mais rápido do que você jogar o seu sabre de luz. Por exemplo, eu joguei o sabre, voltou. Agora eu vou jogar ali. Ele tem uma velocidade de voltar muito mais rápida. Ó, posso jogar várias vezes ele. E ele acha que, se eu não me engano, ele vai mais longe também, né? Ó, vamos jogar... Não, a distância é o mesmo. Mas o que muda é a velocidade dele voltar para a sua mão. Então, numa batalha, por exemplo, você tá pertinho desse creeper aqui, ó. Você joga várias vezes nele, ó. From... Muito fera mesmo. Fora isso, eu acho que eu já mostrei tudo do mod. É um mod bem simples, mas eu achei ele muito fera pelas... Essas animações aqui das espadas do sabre de luz no seu Minecraft, galera. Se vocês tiverem gostado, então, não esqueçam de deixar o gostei. Compartilhem esse vídeo. Se vocês querem mais mods no canal... Ahn... Só deixar um gostei e comentar. E aí, na descrição, tem uma playlist com todos os mods que eu já trouxe aqui, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado, valeu e fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.